Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje é Alanius, Birth-Taking, aqui com você! Exatamente, meus amigos, estamos aqui nesse momento de tirar o fôlego e vocês vão entender daqui a pouquinho o porquê, pois vamos falar novamente do filme de Mortal Kombat, que teve mais informações liberadas aí sobre atores que irão interpretar os personagens do filme, meus amigos, o negócio tá ficando cada vez melhor, se for pela qualidade dos atores aí, o negócio vai ficar muito bom mesmo, e vocês vão ficar sabendo daqui a pouquinho quem são, mas antes a gente continua gostando de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanius! Já fizemos um vídeo aí anteriormente falando do Joe Taslin, que vai assumir o manto do Sub-Zero no filme, né? Estamos muito interessados pra poder vê-lo aí em ação, a gente até colocou um trecho no nosso último vídeo lá, de uma cena que ele fez no Velozes e Furiosos, onde mostra as habilidades de luta do cara, então vai ser uma coisa muito interessante de ver, e dessa vez eles confirmaram mais alguns atores pra poder encarnar os personagens que a gente tanto gosta, e eu te passo a palavra aí agora, meu querido, pra você começar falando aí sobre estes atores que vão vir, cara! Vamos começar então pelo nosso senhor Lord Raiden, protetor do Reino da Terra, ele será interpretado por Tadanobu Asano, quem não conhece Tadanobu Asano, ele participou de Thor e 47 Ronins, tá? São os dois filmes de destaque aí que a gente pegou pra comentar com vocês. No 47 Ronins, ele foi o Lord Kira, um dos caras responsáveis pelo assassinato do mestre dos samurais que acabam se tornando Ronins depois. E em Thor, ele foi o Rogun, o cara que tomou um pau lá da irmã do Thor. Exatamente, cara. Ele é um dos amigos do Thor ali, né? Daqueles guerreiros que juntos fazem a trupe do Thor, vamos dizer assim, né? Porque, coitado, o Thor é o grande destaque ali, esse povo ali acaba que não faz nada no filme. Entendeu? Eles estão ali mais como figurante mesmo, apesar dos atores serem fodas. No 47 Ronins, cara, eu não me lembrava que ele fazia o Lord Kira no filme, entendeu? Eu fiquei muito surpreso, inclusive, quando eu vi. Eu acho uma escolha muito interessante pro Lord Raiden. E pelas interpretações dele, assim, que eu acho bem legais, né? Não tô levando muito em consideração do Thor, porque ele é um coadjuvante praticamente, então ele não aparece tanto. Mas, nos 47 Ronins ali, dá pra gente ver que ele tem um quê de Raiden mesmo? Na minha cabeça, o Raiden sempre teve que ser um deus, um cara de asiático. Com certeza. Na minha cabeça, sempre. Na minha também. Porque, cara, quando a gente fala de Raiden, a gente pega a referência daquele filme que a gente gosta pra caramba, que é Os Aventureiros do Bairro Proibido. Lá tem um Raiden lá no meio. Então, eu acho muito louco, sabe? Eles trazerem essa ideia de um Raiden asiático. Raiden é um nome, não é em inglês, não é Thunder God. Então, quando a gente pega ali o Raiden, a ideia do deus do trovão, tal, com um nome que não é ocidental, pra mim não dá ser muito a ideia de um tiozão com um cara de empresário norte-americano. Eu acho que foi uma excelente escolha mesmo. Eu tô muito interessado pra poder ver como é que ele vai desempenhar aí no papel de Raiden. E o próximo ator aqui, Alanis, que a gente vai mencionar, ele vai interpretar o nosso grande major, Jackson Briggs aí, né, rapaz? Que todo mundo gosta também. Eu, pelo menos, gosto demais do personagem. E quem vai interpretá-lo, Alanis, é um ator chamado Mercado Brooks. Dos papéis que a gente trouxe aqui, de destaque, né, entre séries e filmes que ele já fez, eu trago um aqui que eu gosto pra caramba, que é o Glory Road, que é um filme de basquete chamado Estrada para a Glória, que é baseado no livro de mesmo nome, né, chamado Glory Road, de Don Haskins e Daniel Wetzel, que conta a história, cara, e é uma biografia, basicamente, o filme, contando aí a história do técnico mesmo, Don Haskins, que treina um time de basquete lá. Ele, no filme, eu recebo a oportunidade de treinar um time de basquete masculino aí, e no decorrer da história, a gente vê ali que ele tem poucos recursos pra poder contratar novos jogadores, entendeu? E lá na escola onde ele trabalha, ele começa a perceber ali bons talentos, né, de jogadores negros, inclusive, que esse é um dos temas centrais do filme, porque naquela época, as equipes eram formadas majoritariamente por brancos, então, normalmente, não se misturavam ali naquela época ainda, negros e brancos, pra poder participar de um time de basquete. Ele é o cara que meio que revoluciona isso aí, entendeu? Como ele tinha poucos recursos ali, e ele não tava nem aí pra essa rixa, ele fez uma pesquisa de campo, viu lá jogadores negros que eram muito talentosos, e os incorporou ao time também, junto com jogadores brancos, foi realmente uma revolução e o filme é espetacular, gente. Pra muitos aí que pode até não curtir o basquete, assistam pelo menos por esse contexto histórico, porque é um filme muito emocionante e conta uma história bem legal, cara. E ele faz um dos jogadores negros do filme, inclusive o papel dele eu acho muito cômico, mostram lá no filme que a mãe dele é uma pessoa extremamente rigorosa e tal, assim, e ela pega muito no pé dele no filme, então é muito engraçado ver as cenas entre os dois. E ele é um dos melhores jogadores do time, inclusive ele é o capitão. Assistam, cara, vale muito a pena. O outro papel dele foi no seriado Supergirl, ele faz um amigo de escritório ali do Supergirl e tal, que é o James Olsen. No seriado dá pra ter uma noção de como é que é a questão de atuação dele, e eu vou falar pra você que ele sempre atuou muito bem ali como coadjuvante dentro do seriado, sempre teve um peso dramático legal. Assim, do que eu vi, não tenho nada pra reclamar e eu acho que o cara mandou legal, convenceu. Fico curioso, né, porque como eu conheço ele do Supergirl, eu fico curioso de saber como é que ele vai atuar como o Jax, pegando os caras dando um gotcha, pra ver o que vai rolar. É, meu amigo. Tô curioso pra ver esse marmanche descendo a porrada no cara que vai aparecer no filme. E o próximo ator que a gente vai comentar aqui, né, Alanios, é um que quando a gente viu, a gente falou, cara, nós conhecemos esse rapaz de algum lugar. A gente foi fazer a nossa pesquisa de campo, o nome do ator é Ludlin, e ele vai interpretar o nosso escolhido Liu Kang no filme, cara. E ele é nada mais, nada menos, Alanios, do que o Ranger Preto no filme do Power Rangers, cara, que teve aí recentemente. Ó, eu assisti o filme dos Power Rangers, não achei ruim, também não achei um filme da hora, assim, Aguinha com Açúcar. Tem umas referências legais, tem coisa que me deixou muito na saudade, mas as cenas de luta que ele participou, os momentos de ação e tal, até onde eu sei ali, quando ele fez o filme dos Power Rangers e tal, ele não era consagrado, ele tava começando. Até onde eu sei? Posso estar errado. Acredito que, como o Liu Kang e tudo mais, ele pode desempenhar o papel, uma vez que ele já se apresentou como herói no filme dos Power Rangers e tudo mais, então pode ser que ele traga um pouco desse lance do herói ali. Eu acho que não foi uma escolha ruim, mesmo porque ele tem cara de Liu Kang. Ele também faz o Capitão Murk no filme do Aquaman, que eu tive que pesquisar, cara, pra poder ver a imagem dele, assim, como Capitão Murk. Ele tá totalmente diferente, por causa da maquiagem, dos efeitos, assim, do personagem dele, entendeu? E por último, Alanis, e não menos importante aqui, nós temos uma atriz que vai interpretar a nossa querida Milena, que é uma atriz chamada Sissi Stringer. Eu procurei aqui no Google, entendeu? Informações sobre ela, alguma obra que eu pudesse conhecer que ela já tenha feito, mas eu não encontrei absolutamente nada. Eu também não conheço. Se ela vai ser a Milena, é estranho que não seja a Kitana. Pois é, né, cara? Foi o que eu pensei também. Ela deveria ser, se tiver a Kitana mesmo. Se tiver a Kitana, cara, não faz sentido pegar outra atriz. Teria que ser a mesma. Não teve nada que foi comentado a respeito disso, né? E nós não temos aqui nenhuma obra dela pra poder falar se ela vai ser uma boa atriz ou não, né? Interpretando a Milena ali e tudo. Então a gente vai ter que esperar mesmo pra poder ver. Agora, em termos de aparência, eu tô bem curioso pra poder ver como é que vai ser a caracterização dela. O que resta nessa situação, como a gente não conhece, se vocês conhecerem alguma coisa, por favor, comentem aí. A gente tá curioso pra saber. E o que resta é esperar. Não tô decepcionado por enquanto. Não teve nada que eu visse que fizesse torcer o nariz. E eu acho que esse é o momento aí pra gente também especular um pouco, né, Caio? Colocar os nossos desejos aí a respeito de quem que a gente quer que apareça no filme. Alguns atores aí que a gente gostaria de ver. A gente já deve ter comentado em algum momento. Pra Scorpion, Hiroyuki Sanada. A gente comentou no nosso último vídeo mesmo um pouco sobre isso aí. E eles já estão confirmando diversos atores aí. E, inclusive, o Joe Taslin, apesar dele ser da Indonésia, de acordo com a biografia dele, ele tem uma descendência chinesa. E é a origem do Sub-Zero aí. A gente sabe muito bem disso. Então, o Hiroyuki Sanada, ele é japonês. Ele já é um ator um pouco mais velho, sim. Mas condiz com o Hanzo Hasashi, que também é um cara mais velho. O cara já tem filho, tinha uma esposa. Antes de toda aquela tragédia acontecer e tal. Então, eu acho que vai encaixar perfeitamente se eles chamarem esse cara pra poder interpretar o Scorpion ali. Sim. E, na época do Bi-Han, provavelmente não apareceria um Kenshi na história. Mas, se caso aparecer um Kenshi, a gente não pode deixar de falar dele. Nosso brother, Keanu, breathtaking Reeves. Pois é, cara. Depois que o Boss Logic fez aquela arte dele lá como Kenshi, mano, foi de explodir a cabeça de todo mundo, inclusive a nossa equipe, de ver o Keanu Reeves ali como Kenshi. Inclusive, Alan, imagina só. Eles colocam o Keanu Reeves ali como Kenshi, embora as possibilidades sejam bem pequenas, né? Não sei. Aí, eles colocam uma cena ali no filme pra poder fazer uma breve referência com o Kenshi. Chega lá pra poder conversar com os personagens, seja Liu Kang, quem que for. Ele olha pro Liu Kang e fala assim, Liu Kang, you're breathtaking. Aí, os caras ficam entreolhando assim, fica aquele clima de suspense. Aí, ele fala assim, you're all breathtaking. Eles podiam dar um jeito de colocar o Keanu Reeves nesse filme, ele já tá participando do Cyberpunk, mano. Se não der conflito de agenda, seria perfeito. Bom, meus amigos, mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse videozinho, trazendo informações desses atores aí que vão interpretar esses personagens que a gente tanto gosta no Mortal Kombat. E agora a gente aguarda os comentários de vocês aqui embaixo, poder falar aí o que que vocês acharam dessas escolhas, o que que vocês esperam dos próximos atores aí, se vocês concordam com essa escolha nossa aí do Hiroyuki Sanada, pra possivelmente interpretar o Scorpion. Esperamos que isso aconteça. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se eu dou uma olhada na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Tchau. 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 Tchau.